Vamos junto Disparou, 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 o homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso e trouxe a liberdade para o nosso povo Edinho disparou, 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 o homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem gente pulando, é pro lado dele, não tem jeito, pois é ele que o povo quer A mudança continua e pode botar a fé É garantido, tá na cara a mudança, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança, não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar a fé Edinho eu vou botar, no doce eu vou botar No doce eu vou botar, no doce eu vou botar Porque Edinho apavora, eu se mudou a história Edinho eu vou botar, no doce eu vou botar No novo eu vou votar, no novo eu vou votar Doze ganha parada, porque Edinho trabalha E não esqueçam, dia 15 de novembro, é doze Edinho e Arimateia, é doze, é doze, é doze O homem disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara Todo dia tem gente pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer A mudança continua e pode botar a fé É garantido, tá na cara, a mudança Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar a fé Edinho eu vou votar, no doze eu vou votar Doze eu vou votar, no doze eu vou votar Porque Edinho apavora, esse mudou a história Edinho eu vou votar, no doze eu vou votar Doze eu vou votar, no doze eu vou votar Doze ganha parada, porque Edinho trabalha É isso aí pra novo IUM, dia 15 de novembro, é doze Edinho e Arimateia, é doze, é doze, é doze O homem disparou, é doze, é doze O homem disparou, é doze eu vou votar, é doze eu vou votar